Nos últimos dias assistimos ao recrudescimento de atos preparatórios com a intenção firme e credível de alterar o poder democraticamente instituído e o funcionamento normal das instituições do Estado e privadas. As manifestações de caráter violento estão a cimentar ódio entre irmãos, estão a tirar a vida dos moçambicanos, independentemente da sua orientação política ou religiosa. Estão a destruir infraestruturas vitais para a vida dos moçambicanos. Estas manifestações de índole violento são um grave sinal do quão estamos divididos neste momento. Apelamos à nossa unidade. Reforcemos a vigilância contra o risco de desestabilização do nosso país, pois existe um perigo credível de exploração desta tensão social por forças internas e externas nocivas ao nosso bem-estar. Mas temos também que reconhecer que pode haver excessos em algumas ocorrências policiais ou das forças de segurança, sobre as quais não estamos a trabalhar dentro das nossas unidades, no sentido de apurar por que certo agente terá excedido na força necessária para conter a ameaça durante a manifestação. As manifestações são violentas, sim, e o papel das forças de segurança é de prevenção. E quando, no desempenho da sua missão de prevenção, para que não tenhamos violência nas estradas, somos chamados a reagir, reagimos na medida dos atos desenvolvidos pelos manifestantes para poder contê-los. E este é o momento da atuação das forças armadas no segundo escalão em apoio às forças policiais. Mas se o escalar da violência continuara, não se coloca outra alternativa se não mudarmos a posição das forças no terreno e colocarmos as forças armadas a proteger aquilo que são os fins do Estado. em overempar QUAN entender foram o Obrigado.